Bom dia, gente, tudo bem? Saudade de estar em sala, saudade de estar com vocês. Como vocês estão? Tudo certo? Enquanto nós estivermos em casa nesse período, eu vou enviar para vocês alguns vídeos, ou sobre coisas que nós já vimos, ou sobre conteúdos novos, e vou começar com estrutura e formação de palavras. Então vocês vão prestar atenção no vídeo, lembrar das aulas, pesquisar no caderno, e eu vou enviar também uma lista de exercícios para que a gente possa otimizar e aproveitar o tempo que nós estamos parados. Combinado? Então preste bem atenção no vídeo, esse pode ser um pouco longo porque o conteúdo é grande, mas faça com calma que a prof vai estar aqui para tirar as dúvidas de quem precisar. Combinado? Beijo, bom estudo! A estrutura e formação de palavras, ela vai nos ajudar a entender como que as palavras se criam e às vezes até, e às vezes não, na maioria das vezes entender o significado da maioria das palavras. Olha só, a palavra certa, certo, certamente, certeza, acertar, incerteza, acerto. Então percebem que, ó, essa radical aqui não muda, enquanto só vai somando a ela algumas desinências e alguns radicais ou alguns afixos, ok? Vou explicar cada um deles. Classificação dos morfemas. O que é um morfema? É a menor unidade de entendimento de uma palavra. Claro, ó, cruel é um morfema, dade é outro morfema, tá? São unidades de sentido. Então a classificação dessas unidades a gente tem como radical ou às vezes raiz, que é a parte da palavra que não vai mudar, que nem apareceu com a palavra certo, certeza. Há fixos, que quando se gruda a esse radical pode vir antes, que é o prefixo, ou depois, que é um sufixo. A gente pode ter desinências, que podem se tornar verbos ou se tornar nomes. A gente tem a vogal temática, que é uma vogal que se liga à radical, que liga à desinência. Aqui as desinências estão aqui de novo. Então, para reforçar afixos, são palavras que se grudam ao radical e indicam flexões. Por exemplo, gato, gata, ok? Olha lá, radical é o elemento básico e comum de todas as palavras para formar outros entendimentos. Olha o que não muda. O gato, 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 gatão, virou gatinha, virou gatona. Olha o que mudou. O o, o a, o i, o o. Isso são as nossas vogais temáticas, tá vendo? Ela tem força de mudar. Outra, conhecido. Conhece, 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 conhece. Esse é o radical. Olha o que se juntou. Um sufixo, uma desinência, conhecido. Um prefixo, des, ido, conhecido, desconhecido, conhecer, desconhecer. Então, os afixos são esses elementos, esses morfemas que se juntam ao radical para dar um outro sentido. Eles podem vir antes, aí a gente vai chamar de prefixo, ou ele pode vir depois, que a gente vai chamar de sufixo. Combinado? As desinências são elementos que servem para indicar o gênero, se é masculino ou feminino, e o número quando for plural, singular ou plural. No verbo, eles indicam a pessoa que está falando. Eu canto, nós cantamos, tá? E o modo, e o tempo. O modo, se você tem certeza do que você está falando, e o tempo, presente, passado, futuro. Mas isso a gente vai trabalhar bem certinho quando a gente voltar a trabalhar verbo. Vogal temática é o elemento, é a vogal que liga o radical à desinência. Combinado? Então, ele pode ligar nomes e ele pode ligar verbos. E a junção dessa radical com a vogal temática vai se chamar tema. Esse aqui eu vou explicar outra hora. E na formação de palavras, nós já estudamos, a gente viu que há dois processos. Há derivação e tem a composição. Na derivação são todas essas classificações. Ela pode ser prefixal, sufixal, prefixal, sufixal, parassintética, regressiva, imprópria, abreviação, redução ou hibridismo. Olha um exemplo rápido aqui. Prefixal, feliz, juntou um sufixo, felizmente. Torcer, distorcer, feliz, infeliz, leal, lealdade. Aqui tinha que ser um E, vamos colocar já, lealdade. Ok? Vamos para o próximo. No composição, existem só duas. Aglutinação, justaposição. Vamos voltar aqui para vocês verem. Derivação, todas essas. Composição, só duas. Vamos para as formações, então. A sufixal é quando a gente anexa a raiz, um sufixo, algo que vem depois. A radical é feliz. O que a gente juntou? Mente, ficou felizmente. A radical é leal. Juntamos um sufixo, dad, lealdade. A radical é cheiro. Juntamos o oso. Cheiroso, ficou o adjetivo cheiroso. Então, a gente consegue formar e mudar a classe de palavras. Feliz e leal eram adjetivos. Viraram um substantivo abstrato e um adjetivo. Tá aqui, o adjetivo aqui. O cheiro era um substantivo. Virou um adjetivo, cheiroso. Então, a gente consegue formar, mudar a classe de palavras. Então, tem que cuidar um pouco com isso na hora de estudar. Prefixal e sufixal. É quando a gente junta a palavra, um prefixo e um sufixo. A palavra era leal. A gente juntou desidade. Virou deslealdade. Bem parecido com o processo parasintético. Em pobre ser. A diferença do parasintético, do prefixal e sufixal, é que na parasintética nós não podemos tirar nem o sufixo. Não dá para falar assim, empobré. Não existe. Nem pobre ser. Não dá. Então, nós temos um processo de formação parasintética onde precisa de um prefixo e um sufixo. No prefixal, sufixal, não. Eu posso falar só desleal, como eu posso também falar só lealdade. Ok? Então, essa é a diferença. Parassintética não pode tirar nada. Prefixal e sufixal, pode. A regressiva é quando a gente tem algumas palavras que reduzem. Por exemplo, pescar virou a pesca. Combater virou... Desculpa aqui. Ou combate. Voar virou o voo. Perder virou a perda. Ok? A imprópria é quando a gente muda a palavra sem mudá-la para outra classe de palavras. Por exemplo, saber. O saber é importante. Mas saber é o verbo. O canto para canto. O cantar, cantar. Então, tem derivação regressiva e derivação imprópria. O hibridismo é quando a gente junta dois radicais de línguas diferentes. Mas isso aqui é muito difícil a gente saber, porque a gente não estuda a etimologia de todas as palavras. Mas é só para vocês conhecerem. O samba, que é um dialeto africano, com o dromo, que é do grego lugar, sambódromo. Então, são formações dessa forma. A onomatopeia é a imitação dos sons, tanto natural de animais quanto de ruídos ou de máquinas. Então, a gente escreve o som, bum, piu-piu, tic-tac, miau, au-au. São as formas que nós escrevemos. A redução é quando a gente tem o costume de falar foto, em vez de fotografia. Ou cinema, em vez de cinematografia. Metografia, moto, em vez de motocicleta. Pneu, em vez de pneumático. Então, isso é a redução. Abreviação é quando a gente abrevia as palavras. Deputado, em vez de eu falar deputado, eu escrevo deputado. Página, em vez de escrever página, eu escrevo página. Isso é a abreviação. Então, ok? Agora, vamos para a composição. Justa posição e aglutinação. Na justa posição, a gente só junta duas palavrinhas, cria uma nova, mas não há mudança na forma da escrita. Guarda-roupa, continua escrevendo, guarda-roupa. Sangue, suga, sangue, suga. Gira, sol, gira, sol. Pé, demoleque, pé, demoleque. Já na aglutinação, a gente tem que mudar, é preciso mudar as palavras. Por exemplo, plano mais alto, virou plano alto. Perna mais alta, virou perna alta. Água mais ardente, virou aguardente. Vinho mais acre, virou vinagre. Então, são esses tipos de palavras que formam a aglutinação. A aglutinação se mistura e a justa posição somente une. Ok? Fica um do ladinho da outra. Olha só. Enraizar. Qual que é a radical? Raiz. O que que tem nela? Um prefixo e um sufixo? Dá pra falar só raizar? Não. Dá pra falar só em raiz? Não. Então, qual que é o tipo de formação? Parassintética. A palavra refazer. Qual que é a palavra original dela? A raiz. Fazer. O que que foi posto aqui? Um prefixo. Qual que é o tipo de formação? Prefixal. Ponte agudo. Ponta mais agudo. Mudou? Ó. Teve que mudar o A. Né? Então, ficou. É de aglutinação. Busca. Hum. Buscar, né? Vem de A busca. Regressiva. Combinado, gente? Deu pra entender tudinho? Então, eu vou deixar uns exercícios pra que vocês possam fazer lá na Agenda Digital. Um abraço. Até mais.